Oi, eu sou o Ali, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de TinyTown VR, onde a gente vai estar fazendo aí as coisas que vocês mandam e as sugestões que vocês mandaram pra mim. Esse vídeo, na verdade, ele tem algo muito especial, porque ele tá sendo narrado por cima, porque eu perdi o áudio dele completamente. Então, já deixa o like aí embaixo, porque tá me dando um trabalho um pouco maior do que o normal, pra eu poder trazer ele aqui pra vocês, ok? Não esqueça, deixa o like aí embaixo, é muito importante quando vocês deixam o like, pra eu saber que vocês estão gostando e pra poder me ajudar a divulgar os meus vídeos aqui no YouTube. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E hoje a gente vai estar começando a fazer algumas coisas aqui diferentes na cidade, como modelar alguma coisa que eu estava com vontade de modelar, faz tempo que eu não modelo. E hoje o escolhido da vez vai ser o Yarnaby, o novo monstro aí do Pop Playtime capítulo 4. Só tem arte oficial dele que vazou, aparentemente, e a imagem que apareceu no trailer. E com isso eu vou estar trabalhando, tentando criar o Yarnaby do zero aí pra vocês, e colocar ele aqui na cidade de TinyTown, beleza? Então antes, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos passar pra parte da modelagem, que vai ser muito legal, que vai ser muito bacana. Então vem comigo, vamos que vamos. A gente vai começar por coisa simples, vamos botar aqui um círculo, e aí com esse círculo a gente corta ele no meio. Por causa que esse círculo cortado ao meio vai ser levado pra dentro, né? Eu vou pintar a parte de dentro, porque é a cabeça do nosso bicho Yarnaby aberta no meio. Logo em sequência eu vou estar fazendo aí coisas também como afastar a parte de dentro da boca e pintar ela da cor certa, pra poder ficar aparecendo mesmo. Vou adicionar aí um olho, fazendo uma esfera mais achatada e pintando a parte de fora. Olho, coisa simples, não tem muito segredo. Vou mexer aí também com um shapezinho diferente pra poder criar um dente. Não vai ser um dente muito ó, é só um dente. Só preciso colocar o dente do lado de fora. Mesclando um com o outro, a gente tem uma cabeça completa. E agora a gente pode trabalhar na parte de dentro, colocando dentes diferenciados, que eu vou estar fazendo do zero, só que dessa vez um pouquinho mais redondos. E essa outra parte de dentro aí, que é uma boca diferentona também. Eu tive que colocar ela, porque ele tem esse daí. E eu acho que no final, essa cabeça ficou 100% genial. Tá linda, tá perfeita. Vamos seguindo fazendo aí a parte do pelo dele, que ele é como se fosse uma pinhata, parece. Então vamos fazer uma sequência de listras de pelos, de cores diferentes. Só pegando os mesmos e copiando do lado. Fazendo isso e dando toda a volta, a gente consegue fazer esse pelo meio arco-íris dele no final. Eu vou utilizar ele de diversas formas. Então eu vou fazer tudo separadinho pra poder transformar ele dentro do próprio jogo e construir do jeito que eu bem entendo. E agora a gente só vai pegar esses tubos e vai criar uma espécie de pata. Eu vou criar duas espécies de patas, por causa que aí eu vou ter... Eu vou poder mexer direito nas pernas dele. Se eu fizer tudo igual, vai ser tudo igual. E esse é um problema. Então a gente vai fazer diferente. E voilá! Não tem muito segredo. Só teve muito tempo de construção, mas já está pronto. Já está maravilhoso. E já podemos ir para o Tiny Tail. E beleza, estamos aqui no Tiny Tail mais uma vez. Vamos começar a tentar arrumar aqui um pouco dessa parte da cidade. Vamos deixar ela um pouco mais bonita e aparente aqui pra poder colocar alguns prédios. Eu quero colocar o nosso Yarnab em cima de um prédio. Então eu preciso colocar aqui algumas construções que façam sentido. Porque se eu só colocar um prédio aqui no meio, vai ficar estranho pra caramba, na verdade. Conseguimos arrumar aqui algum pouquinho do negócio todo. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o nosso prédio. Lindo, maravilhoso. Vamos colocar esses outros prédios aqui. Eu quero deixar o mais ambiente possível. Não tem muito segredo. Precisa estar o mais ambiente possível, por causa que se não tiver ambiente, não vai ser ambiente. E aí o ambiente, ambiente, meio que... Tá entendendo? Você vem com o ambiente, com o ambiente, faz o ambiente. Por causa que aí o ambiente tem que ficar bonito, tem que ficar apresentável, né? E o bicho tem que ser grande. Então eu tenho que botar ele num prédio alto. E vamos começar a montar ele aqui em cima agora. Olha só a cabeça dele aqui. Vamos montar, vamos botar tudo bonitinho que dá pra colocar aqui. E eu vou começar a tentar montar ele meio que aqui na parte de cima do prédio. Só que de uma forma diferente. Eu vou montar ele coisinha por coisinha. Vou colocar os pelos na parte de trás. E vou tentar fazer ele meio que dando a volta no prédio. Pra poder ficar bonito. Pra poder ficar diferenciado. Tá entendendo? Eu acho que tá ficando legal. Eu acho que tá ficando bacana. Agora a gente só tem que montar um pouquinho mais. Ver onde é que vai ficar mais decente a parte da pata. A parte dos negócios aqui. Por causa que se não ele acaba ficando muito quebrado. E aí fica meio que ruim, tá indo? Eu acho que assim ele tá ficando legal. Eu vou fazer ele dar essa voltinha aqui toda ao redor do prédio. Ele vai tá com as patinhas grudadas assim. Infelizmente as patas que eu coloquei era pra ter uma esquerda e uma direita. Só que não deu muito certo. E só veio as patas de um lado. Então tem que fazer uma embranja, uma enjambra, né? Aqui com as patas. Por causa que deu tudo meio que errado. Mas vamos que vamos. Eu acho que tá tudo certo. A gente consegue no final, beleza? Eu vou dar mais uma arrumadinha nele. Que eu não sei se eu tô gostando muito do shape. Eu acho que assim fica mais interessante mais ou menos. Vai ficar mais legal, mais fácil de entender o jeito que ele tá vindo. E mais apresentável também. Olha só, eu acho que tá ficando legal. Eu acho que tá ficando bacana. Tá tendo um belo resultado. Então vamos tentar botar aqui também um helicóptero agora. Por causa que eu quero botar interação com os seres humanos, né? Então vamos botar um helicóptero. Deixa eu ver um helicóptero legal. Eu acho que esse daqui tá bacana. Vamos botar aqui também. Eu tenho que botar uma pessoa. Eu quero botar uma pessoa no lado do helicóptero. Por causa que é pra poder ter interação, né? Interação humana com o Yarnab gigante. Que vai estar grudado aqui no prédio, como vocês estão vendo. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou botar esse pilotinho aqui. Grudadinho. Dessa forma, a coisa mais linda. Eu vou mexer aqui os bracinhos dele. Pra ele poder ficar grudadinho aqui certinho. Olha só. Vou botar ele aqui na frente do helicóptero. Pra ficar legal. Pra ficar legal aqui. Acho que assim tá ficando interessante. De um jeito muito mais apresentável. E olha só. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa que ficou. Nossa, isso aqui tá lindo, tá? Isso aqui tá sensacional. Tô, adorei o resultado. 10 de 10, da minha opinião. Deixa aí embaixo nos comentários qual é a opinião de vocês. O que vocês acharam do Yarnab gigante que eu criei aqui na nossa cidadezinha do Tiny Town. Vocês gostaram? Deixa uma nota aí nos comentários aí que eu quero saber, ok? Não esqueçam também de deixar o like nesse vídeo. Por causa que é muito importante quando vocês deixam o like. Eu sempre gosto de dizer pra vocês. E eu sei que vocês estão gostando também, beleza? Então não esqueçam de deixar o like aí. Que é pra eu poder continuar fazendo conteúdo. Tô fazendo bastante conteúdo diferente. Tô fazendo uns negócios meio anime. Tô fazendo os bagulhos de Smiley Critters ainda. Vou tá continuando fazendo aí também. E tem as gameplay tudo que eu tô fazendo, ok? Vai ter muito conteúdo no canal. Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. Não esqueçam de deixar sugestões pro próximo vídeo. E eu vejo vocês lá então. Um beijo e tchau.